Não se podia passar da criança por uma janela. Se lhe passasse do de fora para dentro dava ladrão. Se lhe passasse do de dentro para fora dava cadrilheiro. Ou pentear e quando estava a pentear dizia-se pentinha pentear e um senhor falai. Por exemplo, quando andavam grávidas a gente pode tocar numa flor e se você pega uma flor e a pó no corpo a criança sai com a flor. Ou também na pachara do porco. A minha mulher quando andava grávida do filho mais velho matou um coelho e tocou-o na pássara e deu-se de conta. Mas diz que tinha que pôr a mão em algum sítio e então ela pôs a mão na barriga ali no sítio escondido. Porque há uma moça aqui abaixo em quartas que a mãe pôs na testa e deixou-lhe na testa. E a flor aqui marial era uma grande flor. E ela pôs ali e nasceu-lhe ali a... A pássara. A pássara nasceu-lhe lá o rapaz. Mas ela já sabe que tens de pôr num sítio escondido. Mas lixo também... E essa foi certa. Isso também. Ela deu-se de conta que tocou ou não foi? A minha mãe não queria crer em nada, essas coisas. E então, quando mataram o porco, fez-lhe por posto. Pô-lhe na barriga. Não queria crer em nada. E saiu-lhe com o santiaposto. Como estava ela. A gravidez tinha que ser mantida em segredo o mais tempo que estudez para a criança sair bonita. O mínimo três meses. Porque se disseste cedo a criança não saia bonita. Quer dizer a mamã? Outra. Quando uma criança era transportada da noite. Por exemplo, tinha na caixa dos avôs. Depois vinha para a velja. Não podia ser trazida pela mãe. Até batizei. Não. Tinha que ser trazida por um homem. Mas não era só até batizei? Não. Era sempre. A criança pequena tinha que ser transportada por um homem. Porque... Para não dar o ar da noite. E trazer o carbono. Provia das feiticeiras um alho. Metia um alho na fraldinha. Ou no calhaço. Metia-se um alho. Bem escondidinho ali. Vinha que ia. Metia-se até um chaquinho com ervas. Não era, Maria? Era. Fazia-se um chaquinho com várias ervas. Tambava uma relífia. E metia-se as crianças. E até se punham as vacas também. Também. Mas as crianças eu era mais o alho. Eu metia-lo ao meu. Porque eu dizia-me que havia que o meter. Cá nos... Se ia por alguns sitos que diziam que havia feito ceira. Havia que o pôr o alho. Também não se podia passar a pá. De meter o pão por cima da criança. Porque também não crescia. Se não passasse a pá. A criança não crescia. Tudo mentira. Mas também. É que são... Conhecípulos não. É. Conhecípulos não. Uma casa que tivessem uma criança sem batizarem. Aí é que era. Sem batizar. Não podiam prestar nada a ninguém. A ninguém lhe ia pedir nada. Porquê? Porque antigamente. Havia que batizar as crianças. Logo no segundo ou terceiro dia. Havia que batizá-las. Caso. Porque antigamente morriam muitas crianças. E então. Se não fosse batizado. Não iam para o céu. Não. Então para ser anjinho. Para transformar um anjinho. Tinha. Então essa família. Se eu não batizava. Estava ali. A religião. Estava ali. A pôr um bocadinho de pressão. Que devíamos batizar-nos. Quanto antes. A mãe. Quando estava a amamentar o filho. Não se devia sentar. Não se devia sentar na soleira da porta. Porque senão a criança. Devia ter a gota. Podia levar a gota. A mãe também. Pelo mesmo motivo. Para não dar a gota à criança. Não devia. Beberem. Ao mesmo tempo. Quando amamentavam. Mas há muitas coisas. Por exemplo. O pão por cima da mesa. Com as pernas para o ar. Ainda hoje. É coisa que não se gosta a perder. Traz. Não traz. Como se diz. Não traz sorte. Não traz desgrácia. O pão com as pernas para a arma mesmo. É. A certas coisas. Havia outra. A outra criança. Que era de levar o canalho. O canalho não sabe o que. Era a criança. Ou moinho. Que era para sair inteligentes. Alguma gente levava a criança ao moinho. Mas o moinho tinha que andar em banco. Já. Já não podia ter milho. E ao chegar lá. Pegavam no tanganho do moinho. Que é aquela coisa que faz trepidários. Para cair o milho. Aquilo que a mão fazia andar. E pegavam a mão da criança ali. E dizia. Ache como este moinho anda em banco. Achei esta criança. Canto bem com os olhos. Faça com as mãos. A roubar não. Aquilo batia. A mão andava. E aquilo batia. Canto mais a mão andava. Mas ele batia. Ele deixava que ir um grande cada vez. Foi. Foi uma coisa muito precisa. Era muito precisa. O moinho estava a moer. Mas quando isso era feito. A pessoa tinha que chegar lá. E encontrar o moinho. E dizia um milho. Que chamava-se andar em banco. E dizia um milho. Porque se tivesse milho não valia. Tinha que ir para outra vez. Não sei até. Se preparavam com o milho capaz. Não podia chegar lá. E o moinho estar a moer. Tinha que andar já. Estar a trabalhar. Mas andar sem milho. E então a pessoa pegava no tal tangaño. O moinho chamava-se tangaño. Tinha a mão da criança. E dizia. Achei como este moinho anda em banco. Achei esta criança. Canto ver que os olhos faça com a mão. Só roubar não. Então... . . . . . Legenda Adriana Zanotto